Nós estamos aqui com a Isadora, a Isadora ela é aluna aqui do colégio Nossa Senhora Aparecida. Isadora, prazer estar te falando com você. O que você está gostando de toda essa festa que está acontecendo? O que mais você está gostando? De tocar flauta. Tocar flauta? Você toca flauta? Toco. E você costuma ler livros? O que você gosta de ler? É... Aventura. Então, e você já participou da oficina de desenho, você viu a fanfarra, está fazendo a contação de histórias? Sim. Gostou? Manoela, o que você está gostando aqui desse evento? Dos negócios de desenho, algo tão doce, essas coisas. E você pretende vir nos próximos? Sim. Então tá bom, muito obrigada, viu? Tchau. Tchau. Tchau.